Com a arrecadação aí ontem de mais de mil litros de óleo, inclusive a fã está aqui agradecendo aí a ajuda que recebeu da comissão organizadora desse evento e com esse desafio hoje aí também ajudando uma outra entidade aqui de Cusabinho que necessita muito e que salva muitas vidas e que está aí sempre presente na hora que a família fica mais assim, vamos dizer, desnorteada, onde aparece essa doença aí e nós sabemos que é uma doença muito grave na família. Eles estão lá de prontidão, né, essas pessoas que são voluntárias, não recebem nenhum dinheiro para isso, estão lá de prontidão para atender as famílias, a pessoa doente aí no momento que ela mais precisa. É, eu digo o seguinte, quando a gente não tem pão de levar nenhum, é uma beleza. Cláudia, Cláudia Cabeleireira aqui, Ebrão, que engenheiro, também doando aqui para a gente. Todo mundo doando, olha que beleza. Para buscar a marca aí o Miserra da Demidinha Madeira, viu? Está notado. Beleza. Pessoal, ontem, quando eu saí do roteiro e cheguei de casa, por volta das 12h30 da manhã, eu me perguntei por que um jovem, dois jovens, como o Bruno Márcio e o Dudu Carlos, estava realizando esse evento nesta proporção. Isso é para que o Muzambinho volta a unir mais um roteiro, para poder ajudar para todas as famílias de casa unidas. O Muzambinho vai sair. É o trabalho, o trabalho, o desafio do bem. Todo mundo está no Brasil, o energia, abriu o primeiro, beijou o caminho, sensacional. Luta, 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 luta. Luta, 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 luta. Luta, 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 luta.